Um novo dia, cheio de sonhos Só tenho uma missão, tornar o mundo bem mais doce Fazer a diferença neste lugar, a todos ela vai mostrar Docinho de morango, sem avisar, voltou assim Docinho de morango, a aventura não tem fim Docinho de morango De volta ao passado com Lima Limão Nós não precisamos de mais espermadores, Limão Mas estes são mais resistentes, Lima, olha Eu posso consertá-la Limão e a Lima são tão diferentes, por que decidiram partilhar uma relote? Elas não partilharam sempre uma relote? Hora do flashback, voltemos muito tempo atrás Um pouco antes de a morango chegar à fábrica de frutas Espera, espera, isso foi pouco antes de eu chegar? A Limão e a Lima tinham relotes separadas e parceiras A Lima trabalhava no Lima dos tempos, com a tarte de lima O quê? Pensas que estás a fazer? A empilhar limas? Ah, o modo correto é as limas maiores na base, as pequenas no topo, as mais maduras à direita e as verdes à esquerda Isto está um caos Vamos ter de fechar até isto estar pronto A Limãozinho trabalhava na parada da limonada, com a tarte de limão Tantos reboçados de caramelo, consegui! O Pairador 800! Nada mal Mas como é que pairar ajuda a vender mais limonada? Quem quer saber? Quando se faz um pairador, faz-se com estilo Esta coisa é radical! Radical? Isto foi mesmo pouco antes de eu chegar aqui? Shhh, esta é a parte boa Eu quero uma limonada pura, por favor Esta é a relote de lima dos tempos Uma limonada com um toque de lima Talvez possa gostar da nossa limonada Nós sentimos apenas quem gosta de lima Pode arranjar a sua bebida sem lima noutro lugar Passe bem, senhor Mas lima... Eu disse passe bem! Uau, que relote incrível! Uma limonada! E que tal uma enxurrada de limonada? Que roupa era aquela? Miúda, eu estava ótima Agora, shhh Essa foi boa Mas aquele tipo já se fartou da vossa relote Não baixar a intensidade? Até parece! O meu gênio é completamente subestimado aqui Eu desisto! Hum! Eu não posso trabalhar sem regras E isto está um caos! Eu desisto! Uau! Está difícil Estas vagas precisam de um plano de negócios melhores Claro! O universo acaba de dar-me uma ideia radical Eu não sei Não gosto de muitas regras Na verdade, sinto-me bem com menos regras Mas tensão de vender bebidas Não atirá-las aos clientes Eu também! Eu quero melhorar a relote Mas não vai adiantar se ninguém vier comprar nada Elas juntaram forças E tornaram-se a equipa perfeita que conhecemos hoje Por que é que tudo tem de ser uma explosão? Esperem um pouco Eu não queria que explodisse Só queria melhorar a relote Eu sei! E logicamente, um espermador mais resistente seria mais eficaz Podes fazer um menos explosivo? Sim! És a melhor, Lima! Tu também, Limão! Não poderias gerir a relote sem ti Ah! O que é que vocês estão a fazer? Se estiveres perdida Basta procurares e irás encontrá-la Para todo o sempre O limão da tua Lima Por que é que és tão esquecida? O caso da colher desaparecida A gente do Aslak Ram diz que o novo brownie red velvet da morango é incrível Ela gosta de mim Ela gosta mesmo de mim Gostaria de agradecer à Pudim Às minhas melhores amigas E claro, à minha colher da sorte Que sempre me apoiaram nas massas finas e grossas Mais uma crítica brilhante Se não tiveres cuidado As tuas melhores amigas podem começar a ter inveja Isso nunca aconteceria Também foi o que eu pensei Quando tinha o meu esquadrão de pasteleiros Agora sou eu Sozinho Sem ninguém Olá, tio Preciso de... Agora não! Essa é a colher da sorte de que tanto ouvi falar Eu ficaria de olho nela Nunca se sabe quem te vai trair Bom, tenho mil por cento de certezas em como o Homem-Tarte vai tentar roubar uma colher Poderia ele ser menos óbvio Está bem, Homem-Tarte, devolve a minha... Ei, olá, vizinha Estou aqui a ler as notícias do dia Ahá! Mirtilo? O que fazes com a minha colher? Ah, não a tinha visto Pode ter-se sentido sozinha e veio ver a minha colher de gelado Ah, estão apaixonadas Ah, olha Fizeram com a xinha Ok Adeus, Mirtilo Adeus Homem-Tarte Ah, sim, sim Só um momento Tudo bem? De certeza que sei a resposta a isto Mas alguma de vocês levou a minha colher? Sim Porque haveríamos de levá-la se temos a mega batedeira Ainda é um protótipo Laranja, não! Oh, a sério? Alguém me pode explicar o que se está a passar? Tem de ser o Homem-Tarte Mas ele está lá em cima A colher está cá em baixo As minhas amigas também Mas elas não querem a colher Ele quer a colher Ele avisou-me de que elas iam querer a colher Mas o Homem-Tarte quer a colher E depois quem corta as minhas de pés No meio do pátio Não, não Não há problema nenhum Só estou aqui a olhar para a minha colher Oh Ah 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 Aham! Eu sabia que estava por detrás disto Mandou o corvo roubar a minha colher e depois tentou culpar as minhas amigas Eu não faço a menor ideia do que queres dizer Eu nunca vi este corvo na minha vida Oh! Vocês animais merecem um lanche especial Sigam-me! Tu tens uma tarefa simples, cérebro de pássaro? Mas não! A única coisa que é purpa e confiável aqui sou eu! Ele culpa toda a gente por tudo Ter um animal é do melhor que há Biscoito? Awww... 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 Awww...